Queridos amigos e irmãos, a liturgia do 33º domingo do Tempo Comum apresenta-nos fundamentalmente um convite à esperança. Convida-nos a confiar nesse Deus libertador, Senhor da história, que tem um projeto de vida definitiva para os homens. Ele vai mudar a noite do mundo numa aurora de vida sem fim. Ver os telejornais ou escutar os noticiários é com frequência uma experiência que nos espanta e que nos deprime. Os dramas dessa aldeia global, que é o mundo, entram em nossa casa, sentam-se à nossa mesa, apossam-se da nossa existência, perturbam a nossa tranquilidade, escurecem o nosso coração. Guerra, opressão, injustiça, miséria, escravidão, egoísmo, exploração, o desprezo pela dignidade do homem, tudo isso nos atinge. Mesmo quando acontecem a milhares de quilômetros do pequeno mundo onde nós movemos todos os dias, as sombras que marcam a história atual da humanidade tornam-se realidades próximas, tangíveis, que nos inquietam e nos desesperam. Feridos e humilhados, duvidamos de Deus, da sua bondade, do seu amor, da sua vontade de salvar o homem, das suas promessas de vida em plenitude. A palavra de Deus deste domingo abre, contudo, a porta à esperança. Reafirma, uma vez mais, que Deus não abandona a humanidade e está determinado a transformar o mundo velho do egoísmo e do pecado num mundo novo de vida e de felicidade para todos os homens. A humanidade não caminha para o holocausto, para a destruição, para o sem sentido, para o nada. Mas caminha ao encontro da vida plena, ao encontro desse mundo novo em que o homem, com a ajuda de Deus, alcançará a plenitude das suas possibilidades. Diz o Evangelho, naqueles dias, depois de uma grande aflição no sol, escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que há no céu serão abaladas. O fim do mundo. Qual o sentido destas palavras? É preciso olhar mais de perto o nosso mundo, este mundo criado. Ele não existiu sempre como o conhecemos. A Terra conheceu transformações profundas e conhecerá outras, certamente. Aparece a vida, a morte, o desconhecido que mete medo. A sua própria maneira é inspirado por um modo particular de falar, que é o gênero apocalíptico. Jesus, exprime esta realidade muito concreta do fim de todas as coisas. Mas não fica por aí. Estes cataclismos precederão na sua vinda com grande poder e com grande glória. E dá a comparação da figueira. Não se trata de uma realidade que reenvia a destruição e a morte, mas a vida, no seu aspecto de nascimento, de alegria, de luz. As forças da morte não terão a última palavra. O exemplo de Cristo na cruz, onde se revela o poder do amor de seu Pai. Do oravante, pela fé, podemos ver o mal misteriosamente habitado por este amor. Os sobressaltos dos cosmos e da história são as primícias dolorosas, sem dúvida, de uma transformação, de um nascimento que desembocará na luz da vida. Naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que há no céu serão abaladas. Para Deus, não há passado nem futuro. Há um eterno presente. Quando Jesus fala do seu regresso, coloca-o no hoje da sua igreja. Eis por que, quando escreve o seu Evangelho, Marcos dirige-se a uma comunidade provada pelas perseguições, sem dúvida, tentada pelo desespero, pela dúvida. Trata-se, pois, de dizer de novo que Cristo, vitorioso da morte na manhã da Páscoa, é sempre vitorioso sobre todas as forças do mal. O seu regresso será, então, a manifestação do seu esplendor e do seu poder amoroso sobre as forças da morte. Para reavivar a sua esperança, os crentes são convidados a perscrutar os sinais que fazem ver que o Senhor voltará. A esperança dos cristãos manifesta-se em cada Eucaristia, quando afirmam que Cristo veio, vem e virá. Nós, cristãos, convictos de que Deus tem um projeto de vida para o mundo, temos de ser testemunhas da esperança. Cremos que a história atual da humanidade não é só um conjunto de dramas que apontam para um futuro sem saída, mas que os momentos de tensão e de luta que hoje marcam a vida dos homens e das sociedades são sinais de que o mundo velho será transformado e renovado, até surgir um mundo novo e melhor. Para nós, cristãos, não faz qualquer sentido deixar-nos dominar pelo medo, pelo pessimismo, pelo desespero, por discursos negativos, por angústias a propósito do fim dos tempos. Os nossos contemporâneos têm de ver em nós, cristãos, não gente deprimida e assustada, mas gente a quem a fé dá uma visão otimista da vida e da história e que caminha alegre e confiante ao encontro desse mundo novo que Deus nos prometeu. É Deus, o Senhor da história, que irá fazer nascer um novo mundo. Contudo, Ele conta com a nossa colaboração na concretização desse projeto. A religião não é uma droga ou ópio que adormece os homens e os impede de se comprometerem com a história. Nós, cristãos, não podemos ficar de braços cruzados à espera que o mundo novo caia do céu. Mas somos chamados a anunciar e a construir com a nossa vida, nossas palavras e gestos, esse mundo que está nos projetos de Deus. Isso implica, antes de mais, um processo de conversão que nos leva a suprimir aquilo que em nós e nos outros é egoísmo, orgulho, prepotência, exploração de injustiça. Isso implica também testemunhar em gestos concretos os valores do mundo novo, isto é, a partilha, o serviço, o perdão, o amor, a fraternidade, a solidariedade, a paz. Que nós tenhamos alegria no dia a dia de ser homens de esperança que vão construindo este mundo novo, dando esperança ao mundo que às vezes passa por grandes tribulações. Este é o meu anseio, o meu desejo, e por isso imploremos a bênção de Deus sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.